Música Ah, eu preciso filmar isso, Tchaca Hoje o Tchaca veio de Conrado Bola veio de gente humilde E temos aqui o Michael, real Que veio de Michael mesmo É muito igual É muito igual Meu Deus Gente, eu tô chocada, sério Eu não tô conseguindo Gente, como você convive com uma coisa assim E não toma um susto de vez em quando Certas coisas me deixam um pouco chocada Tipo isso A perfeição Não é, você É essa música Que tá sendo parado por todo mundo pra tirar foto É que eu vim de, hoje eu vim de fliperama Ele veio de videogame hoje, gente Se você é dos anos 90, você vai ter jogado isso aqui no fliperama Mega Drive um dia É verdade, é verdade Hoje eu estou aqui no oferecimento de Mega Drive Marrento pra caralha Não parece que o Tiago, olha lá Tiago deitado nos peitos da Jackson Mas não tá, não tá Gris, tu canta comigo Vamos aqui, ó Posso pegar no intervalo? Aqui do meu lado Essa coisa linda Rodrigo Tizer Que cara é me conhecendo aqui no seu lugar